P.K. É a boca Depois que lagou o vacilão se jogou no pistão É o perigo Agora eu tô livre, leve e solta, sempre pronta pro conflito Então novinha vem Vem jogando a raba, dois envolvidão Brota aqui na base que eu tiro teu prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O tesão só bate quando o lance é proibido Vem jogando a raba, dois envolvidão Quero vida louca, namorada, eu prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O tesão só bate quando o lance é proibido Vai começar a provocação, então para na posição Faz cara de danada E joga essa raba, dois envolvidão Joga, joga 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 O bala não erra Joga, joga 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 Depois que lagou o vacilão se jogou no pistão É o perigo É o perigo Agora eu tô livre, leve e solta, sempre pronta pro conflito Então novinha vem Vem jogando a raba, dois envolvidão Prota aqui na base que eu tiro teu prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O tesão só bate quando o lance é proibido Vou jogando a raba, dois envolvidão Quero vida louca, namorada Eu prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O tesão só bate quando o lance é proibido Vai começar a provocação Então para na posição Faz cara de danada Joga essa raba, dois envolvidão Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga O bala não erra Joga 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 Que isso hein, malvadão